Tudo depende do teu sonho, daquilo que você quer na tua caminhada Então é do tamanho do teu sonho, então sonho gigante, valeu? Fatos reais, histórias de um pretinho Criado em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Hemisfério Sul, Brasil Fiz amizade com a fome pra sobreviver Várias vezes massacradão sem merecer Eu sei que tem gente passando algo pior Mas vou na minha caminhada, eu nunca tô só O mais velho de três irmãos que se destacou Várias vezes massacradão nunca recuou Aquele sonho de criança no sofá da sala Vendo os cara na furacão, mano sem palavra O tempo foi passando e eu fui adiante E hoje sou protagonista na roda de funk Prioridade é pros amigos que não abandonou Quem nunca viu já ouviu falar do MC Bobô Mó fé, só saúde pra levar no brindão E que Deus nos ajude Mó fé, só saúde pra levar no brindão Que Deus nos ajude, que ajude você e sua família Ajude principalmente aquele que querem ser você Porque o invejoso, ele não te inveja Ele inveja aquilo que você tem e aquilo que você é capaz de fazer Então amigo, peça proteção ao Criador Vem comigo Fiz amizade com a fome pra sobreviver Várias vezes massacradão sem merecer Eu sei que tem gente passando algo pior Mas vou na minha caminhada, eu nunca tô só O mais velho de três irmãos que se destacou Várias vezes massacradão nunca recuou Aquele sonho de criança no sofá da sala Vendo os caras na furacão, mano sem palavra O tempo foi passando e eu fui adiante E hoje sou protagonista na roda de funk Prioridade é pros amigos que não abandonou Quem nunca viu já ouviu falar do MC Bobô Mó fé, só saúde pra levar no brindão E que Deus nos ajude Mó fé, só saúde pra levar no brindão E que Deus nos ajude Mó fé, má saúde Mais coisa Mó fé, só saúde pra levar no brindão